E aí galera, eu sou o Fabio Duque e nesse Papo de Boteco a gente vai falar sobre colas e seus usos na luteiria. É uma questão que aparece bastante aqui nos comentários, como dúvidas, né? Posso usar tal cola para tal coisa, né? Ah, e se usasse tal cola para tal coisa? Então vou dar uma comentada geral em diversos tipos de cola. Uma coisa assim, regra geral, então não vai existir a melhor cola, mas existe a cola certa para cada aplicação, né? E às vezes, aliás, muitas vezes, leiam as instruções do fabricante porque cada cola também tem seu uso correto. Então tem o tempo de secagem, tem o tipo de preparo da superfície, tem os materiais para os quais a cola serve. Então, por exemplo, o Super Bonder não é todo tipo de plástico que cola, né? Para colar PVC é excelente, para colar polipropileno não cola, simplesmente não cola. Então tem essas coisas para se observar. Então tem cola para material poroso, cola que não é para material poroso, enfim, tem todas essas questões. Vou comentar aqui ao longo do vídeo. Começando pela cola clássica de madeira, né? Isso aqui para papel também serve, em geral, para coisas porosas, né? Cola muito bem isso aqui. Se a cola estiver em boas condições e a colagem for toda feita corretamente, né? Como eu já comentei em outros vídeos aqui, vai colar muito bem, nunca mais vai soltar, você não vai ter problemas e tal. Se precisar soltar, dá para esquentar com o suprador térmico e ela sai. Assim, a cola tem que estar, sei lá, minimamente na validade, né? E a colagem tem que ser bem feita, né? Não dá para passar, juntar as coisas e esperar o que aconteça. Não tem que prender direitinho, o contato tem que ser bom, as peças tem que estar limpas, tal. Observadas todas essas questões, tem que ser o material certo, né? Exemplo, madeira. Então, observado tudo isso, fica muito bom. Nos meus últimos vídeos, não era essa exatamente que eu estava usando. Eu estava usando uma da mesma marca, tá? Mas é aquela do tubinho pequeno e amarela. Não sei realmente qual é a diferença. De um jeito ou de outro, tanto essa quanto aquela outra, eu nunca tive problema. Existem aquelas colas tight bond, que são chiques, né? O pessoal usa para luteiria, tal, não tem, assim, com certeza é caro, né? E tem um, dois, três, né? Diferentes resistências, tal. Não conheço, assim, nunca usei realmente, mas enfim, existe essas. E eu tenho certeza que vai ser muito parecido com isso aqui, tal. Tem que avaliar se a diferença de preço, eventualmente, vale a pena, né? Então, cola de madeira, fazendo a colagem certinho, pressionando, mantendo pressionado durante toda a etapa de secagem, você vai ter uma boa colagem e vai ficar bom. Então, não vou me estender tanto nas explicações assim, até porque tem, sempre tem aqui atrás do rótulo, vai ter um monte de coisa. Leia tudo com atenção para ficar legal o seu trabalho, tá? A segunda cola, também bastante usada na luteiria, vocês já podem imaginar, né? Super Bonder, cianoacrilato. Essa aqui é da marca Tec Bond, né? Dessas mais baratas, né? É, opa, e eles fazem. Ainda está fechado o pote, né? Ainda bem. Eles fazem vários tipos de cola cianoacrilato para diferentes usos. Então, tem viscosidade de diferença e outras coisas assim para observar. Eu nunca me importei em escolher, ficar escolhendo o tipo de Super Bonder, tá? Mas já usei bastante isso aqui, principalmente para colar filetes, tá? Já apareceu aqui bastante no canal. Vou colocar os cards aqui em cima, do que que... Com alguma indicação de vídeo, tal, onde eu esteja falando disso, tá? Então, assim, Super Bonder. Para colar filetes, por exemplo, é muito bom. Às vezes, para fechar algum furinho da madeira, você entope ele com serragem, coloca um pingo disso aqui, dá uma lixada, fica bem legal. Outras, para colar, por exemplo, o inlay em madeira também já serve, né? Para colar, às vezes, as marcaçõezinhas laterais. Então, tem bastante aplicação. Até para isso aqui, junto com a fita crepe, que formam aquela combinação clássica. Para você, por exemplo, fixar um gabarito em cima de uma peça de madeira que você vai cortar. Então, passa a fita crepe nas duas peças, passa a Super Bonder e gruda uma na outra. Até depois, para tirar, você arranca e já era. A Super Bonder, se você fez tudo direitinho, a Super Bonder vai estar só na fita crepe. Aí vai estar tudo certo. Então, é uma... Super Bonder, realmente, é uma coisa muito útil. Cola de madeira e Super Bonder você vai usar na Luteri, tá? Com certeza. Ah, aí começam aquelas coisas. Ah, posso colar madeira com Super Bonder? Até pode, mas, assim, é problemático. Porque é o seguinte, Super Bonder, ela é muito líquida. Então, na hora que você pinga, a madeira absorve, ela vai embora. Então, logo que você pingar, se você puser a mão em cima, já não gruda nem o dedo, assim. Porque o negócio já foi ali. Então, você teria que colocar bastante Super Bonder até fechar a madeira. Aí, passar e aí depois juntar as peças ou coisa assim. Então, é problemático, dependendo do que você vai fazer. Principalmente, também, porque a Super Bonder não é uma cola que tem uma resistência mecânica muito grande. Presta atenção nisso. Ela fica muito dura, muito rígida e quebradiça. Então, se você vai colar alguma peça que vai se movimentar, que vai sofrer um esforço grande, pode soltar. Sim, pode soltar. E muito difícil fazer uma colagem uniforme. Então, eu lembro quando eu estava fazendo vídeos aqui sobre colando escala, né? E surgiam perguntas do tipo, pode colar a escala com Super Bonder? Realmente, eu não recomendaria, assim. Porque difícil você ter uma colagem boa e uniforme ao longo de toda a área da escala. E o braço é um negócio que se movimenta com regulagem do tensor. Então, com o braço fazendo isso aqui ou isso aqui, é altamente provável você quebrar isso aqui. Ou perder o poder da colagem, tá? Então, assim. Super Bonder na luteiria. Para enlays, para marcação de escala. Colar filete. Às vezes, fechar algum buraquinho. Para fixar gabarito na peça, né? Usando fita crepe com Super Bonder. Aí, beleza. Aí você está bem. Essas são as utilidades. Lembrando que tomar muito cuidado. Porque cola o dedo. Cola tudo que cai pelo caminho. Seca muito rápido. Então, quando você vai usar isso aí, você tem que trabalhar rápido com ela. Então, Super Bonder tem lá. Tem os seus desafios também. Então, em caso de dúvida, não usa de cola. Procura treinar em alguma coisa. Pega dois pedacinhos de madeira qualquer. É tentar colar com Super Bonder para você sentir como é que é. Depois, tenta colar outra face usando a cola de madeira. Prendendo e tal. Ver como é que é. Para sentir a diferença, tá? Mas, realmente. Uma peça pequena de madeira contra madeira colada com Super Bonder. Se você forçar assim com a mão, você consegue quebrar. Realmente. Então, cola de madeira para madeira. Super Bonder quando envolve plástico, laser, essas coisas, tá? Vou falar de outras coisas aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, esse Durepox. Não sei se você já ouviu falar. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Durepox. São duas massinhas, né? Tem uma mais clara e uma mais escura. Isso aqui, no caso, tá velho, tá vencido. Você vai pegar quantidades iguais nos dois. Vai misturar até ter uma massa homogênea. E aí, eu não sei o que você vai fazer. Porque, assim, não sei qual a utilidade de Durepox na luteiria. Nunca se sabe. Nunca se sabe o que a galera vai inventar. Mas, tá aqui. Isso aqui é Durepox. Então, tava aqui. Eu tinha, então resolvi falar dele. Mas serve pra fazer vedações, pra esculpir peças pequenas, tá? Enfim, eu não sei o que você faria com um negócio desse, tá? Não luteiria mesmo, tá? Se alguém souber e quiser deixar nos comentários. Tá bom? Essa outra cola aqui, Araldite. Também é uma cola meio clássica essa aqui, viu? É uma cola conhecida. É uma cola epóxi. Ela vai vir... Essa aqui não costa novinha, tá? Vem dois tubinhos aqui. Essa aqui é da Tech Bond também. É muito boa, tá? Deve existir de outras marcas uma coisa equivalente. São dois tubinhos. Precisa misturar quantidades iguais dos dois. Misturar. Misturar bastante, tá? Misturar bastante até dar uma... Até criar realmente uma massa homogênea. Ela é um negócio bem gosmento, assim. Eu não sei dizer o que, mas é um treco grudento e tal. É bem melecado. Então precisa tomar cuidado e tal pra mexer. Depois que você mistura, ela demora, tá? A secagem. Aqui diz 90 minutos, mas é 90 minutos pra dar pega, né? Não é pra secagem, tá? Então você pode usar isso aqui. Eu já usei isso aqui na litieria. Ah, eu já usei sim. Inclusive vou deixar o vídeo aqui. Eu usei isso aqui colando uma madeira que segura o tensor da Seed of Turkey. Que é um dos projetos mais malucos de guitarra que eu já vi na minha vida. Colocaria aqui pra vocês dar uma olhada. Então eu já usei um treco desse aqui, tá? Já vi gente usando isso aqui pra colar, por exemplo, o Redstock quebrado de Gibson, tá? Pode ser uma boa opção. No entanto, quais são as minhas ressalvas em relação a isso aqui? Então também surge comentário. Posso colar a escala com cola epóxi, né? Eu não recomendaria. Por quê? A cola epóxi, ela é grossa. Tá uma cola grossa. Então você colando uma escala, pode ser provável que a escala fique meio assim ou assim. Porque ela é grossa. Você não vai ter o contato direto da madeira com a madeira. Como é o caso da cola de madeira. Que ela é mais fluida. Você vai lá, pressiona e tal. E você realmente vai chegar a madeira uma contra a outra. Por causa da cola epóxi, isso aqui é um pouco mais difícil. Também aí é uma área muito grande. Fica difícil você ter uma colagem uniforme. E essa cola, depois de seca. Ela demora bastante pra secar. Ela demora dias. Então tá escrito 90 minutos ali. Mas 90 minutos é meio que o tempo que você tem pra dar a pega ali. Pra resolver o que você tem pra resolver, né? No fim, vai demorar alguns dias pra secar. Depois de seca, ela vira uma pedra. Realmente ela fica muito dura. Então você tem uma estrutura que se movimenta como um braço, por exemplo. Você vai regular o tensor e tal. Eu teria receio de você simplesmente quebrar o braço nesse deslocamento. E como a cola é muito dura, é capaz que você quebre outra coisa do braço em vez de quebrar a área colada. Então assim, pra colagem de áreas grandes, não recomendo definitivamente. Pra um concerto, alguma coisa pontual, pequena, um headstock quebrado, coisa assim. Talvez, se você souber muito bem o que você tá fazendo, talvez o negócio desse seja melhor. Pra colagem e reforço de headstock, o que é o clássico de se fazer? É, cola com cola de madeira, abre dois canais, cola dois pedaços de madeira bem duros ali. Tudo com cola de madeira. Fecha, dá um acabamento e beleza, tá? Acho que isso é uma opção mais clássica. Então cola epóxi não é comum usar. Eu acredito que, por exemplo, você misturando isso aqui, a cola epóxi com algum outro material, por exemplo, um glitter, né? Ou serragem mesmo, seria uma opção de material para inlay, tá? Nunca vi se fazer isso, mas eu realmente acredito ser possível. Você faz a piscininha do relay, ali mistura a cola epóxi com glitter, né? Ou coisa assim. Preenche aquilo lá e espera muito tempo pra secar, até realmente secar muito bem. Aí você vai e lixa todo o acabamento. Pode ser que fique uma coisa bem interessante. Se você quiser testar, né? O que você faz? Ah, pega um pedaço de coisa qualquer ali, faz um furo e tal. E aí faz essa mistura e testa, e vê no que dá, tá? Mas, assim, mais uma vez, é uma cola extremamente resistente, fica extremamente dura. Depois, meio difícil de trabalhar, ela é bem grossa, tá? Ela é volumosa, digamos assim, a cola, tá? Ela vai ocupar espaço, né? Onde vai ser colado. Então precisa tomar cuidado com a colagem pra não ficar tudo torto que você vai colar, né? Nossa penúltima cola do vídeo de hoje é isso aqui. Que é uma cola contato ou cola de contato. Aqui, no caso, tá escrito adesivo de contato. Essa aqui é a marca Cascola. E já usei isso aqui pra colar o violão de um amigo meu. E, assim, isso aqui é a cola de contato, adesivo de contato, também conhecida como cola de sapateiro. Como é que ela funciona? Então, isso aqui é um treco bem gosmento, né? É uma textura mais ou menos de um leite condensado, inclusive até a cor dela lembra um caramelo, assim. Inclusive, se você fizer um bolo e rechear com cola de contato, as pessoas não vão perceber. Talvez elas percebam por causa do cheiro ou pelo gosto, que deve ser horrível. Ou vão perceber quando já for tarde demais. Mas é pra vocês terem ideia que isso aqui tem uma textura parecida com um leite condensado. Como é que funciona esse treco aqui? Você pega essa... você espalha. E ela também é uma cola grossa, bem melada, difícil de trabalhar, tá? É, aqui na embalagem diz que você pode aplicar com um pincel, mas, cara, é difícil aplicar esse negócio com um pincel e tal. E o pincel, depois que acabar, você vai jogar o pincel no lixo, assim, não há salvação pra ele. Isso aqui é pra colar tecido, madeira funciona, couro funciona. Então, você vai passar nas duas peças, vai esperar uns 10, 15 minutos. Quando a cola tiver com a aparência de estar seca, né? Ela já... você só tá sentindo pegar um pouquinho no dedo, não tá puxando o fio e tal. Não tá soltando o pedaço na mão. Aí você vai e junta as partes e prende. Pra colar a sola de tênis, por exemplo, que tá descolando e tal. Bom, beleza, funciona. Desse jeito que eu falei. Leia bastante as instruções. Assista os vídeos, tutoriais na internet que tem sobre o uso desse negócio. Pra fazer a colagem certa. Se fizer a colagem certa, cola absurdamente esse negócio aqui. Eu uso isso aqui também, aliás, eu tô com essa latinha aqui, porque eu tô consertando o arranhador dos meus gatos, que ele tem um carpetinho colado. Então, ele rasgou, porque os gatos arranham. Aí eu colei outro, outro carpetinho em cima. E agora eu escondi pra eles não ralarem, pelo menos até sair o cheiro disso aqui, pra eles não ficarem respirando esse negócio. Então, o cheiro é medonho disso aqui. Preciso usar numa área ventilada. Bom, são algumas coisas que eu tô falando aqui, mas que você precisa tentar as instruções da embalagem. Bom, o uso disso aqui na luteiria. Eu falei, né? Eu coloquei no violão do amigo meu aí. Eu usei pra colar o violão do amigo meu. Porque era uma forma de não precisar ficar pressionando o negócio. E eu fiquei impressionado com o efeito disso aqui. Na hora de colar madeira. Você passa nas duas peças, a hora que evaporou o solvente e tal. Que é a hora de juntar, a hora que faz isso aqui. Já era. É um negócio que não sai nunca mais. Assim, impressionante a resistência. No entanto, também é um treco difícil de se trabalhar. Eu recomendaria colar alguma coisa de luteiria disso aqui. Não, eu não recomendaria colar nada. Porque ela cola muito bem, fica muito resistente e tal. Mas eu não sei qual é a resistência disso a longo prazo. Se ela tem flexibilidade pra aguentar uma movimentação. Bom, deveria ter, né? Usado pra colar sapato. Mas é difícil de trabalhar. A hora que você aplica, a hora que você tira, ele puxa fio, cai em cima. Então, a tendência é deixar sujeira. Não recomendaria, assim, muito luteiria desse negócio aqui não, tá? Tô aqui usando pra mostrar e pra contar essa experiência que eu tive aqui. No caso do violão, não deu muito certo, tá? Por uma série de complicações. Aquele vídeo do violão, aquele trabalho do violão inteiro, eu acho que foi um desastre. Mas enfim, foi o que eu consegui fazer. Eu tenho mais uma colinha aqui, a nossa última do vídeo. Essa aqui é uma cola de artesanato da marca Pega Mil. É uma cola de contato, tá? Essa outra cola de contato aqui, ela vende em bisnaga também. Então, uma bisnaguinha maior do que essa aqui. Eu acho que ela tinha vale mais a pena. Pelas instruções dela, a forma de usar é muito parecida com a cola de contato. Você aplica nos dois, espera secar, junta e tal. Eu comprei isso aqui porque tem aquele meu colete que eu coloco vários patches de banda e tal. E quando eu vou colocar um patch que às vezes não vem com cola, eu prefiro colar ele antes de costurar. Então, eu comprei esse negócio aqui. É muito bom. Mas assim, a resistência dele, como é uma cola para artesanato e tal, eu não sei se é recomendável colar em alguma coisa que vai precisar de esforço, tá? Mas a dificuldade de trabalhar dessa cola aqui é grande também, tá? Bom, obviamente existe mais um monte de colas no mercado para tudo quanto é tipo de coisa. E aí, deixa nos comentários se você tem alguma consideração aqui. Mas, enfim, no fim das contas, para a luteiria, é a cola de madeira. Para colar madeira. Então, assim, fazendo o processo direitinho, as peças estando limpas, lisas, dando um contato bom, você passando a cola na quantidade correta, juntando, pressionando e deixando aí de um dia para o outro, dois dias e tal, você realmente não vai ter problemas, tá? Então, isso aqui é o negócio e tal, para resolver qualquer colagem de madeira. Mesmo essa cola, que não tem a aparência de ser um negócio ultra profissional, para a luteiria, para instrumentos musicais, vai funcionar. Você vai colar o violão que eu fiz, eu colei inteiro com um negócio desse aqui, meu, tá até hoje, tá colado, tá bom? Então, cola de madeira, principalmente, muito importante. Mais uma vez, aquelas tight bond sticks lá, eu nunca usei, tá, sinceramente, teria que pesquisar se vale a pena pelo preço, se tem algum benefício, tá, em relação ao preço, que provavelmente é mais caro do que isso. E super bonder, né, super bonder, serve para um monte de coisa também, até para acabamento, lá, vocês vão encontrar, vocês vão encontrar por aí, é... vocês vão encontrar por aí bastante utilidade. Colar filete, fazer enlay, colar enlay, colar marcação de escala, colar marcaçãozinha lateral, fechar foguinho, fixar peça no... fixar gabarito na peça de madeira que você vai cortar, é muito bom. Aliás, eu lembrei de um negócio agora, sobre dura epóxi, é... vou até olhar. Se não me engano, o Jojo Jack, ele fez um enchimento para uma ponte, ele que estava, na ideia, que ele não gostava, a ponte que era, o bloco era muito fininho e tal, ele fez um enchimento com super bonder, com super bonder, não, desculpa, com dura epóxi. Deve estar lá no canal dele. Gente, esse foi um vídeo sobre colas, aí, para a luteria. O vídeo, propriamente, bom, vocês vão encontrar bastante coisa aqui no canal do uso prático dessas colas. Recomendo que vocês visitem a série Seed of Turkey, onde tem bastante experiência, assim, bastante maluquícias aí no mundo da luteria. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!